Vida, carreira, fortuna, família e tudo sobre o músico Diamante Platinus Não é assim que se pronuncia o nome, mas aqui é Moze Em mais 258 Querem saber tudo sobre o assunto? Então fique no vídeo Olá Curiosos, sejam bem-vindos ao canal Bem Curioso O canal que mata as vossas curiosidades Assista o vídeo até o final que irás entender tudo a respeito do assunto Mas antes, deixa um like no vídeo E se fores novo, inscreva-se no canal E ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos do canal Falar de Diamante Platinus é falar de um músico extremamente talentoso E um dos mais influentes que o continente africano tem O Diamante é sem dúvidas um milionário Tanto que, chega-se a acreditar que para que ele possua tanta riqueza e tanto talento O Diamante terá feito o pacto com o diabo Mas isso é um pensamento africano Até o Joe Williams sempre soube disso Não pode usar roupa de muito dinheiro Terrível na África E feitiço e associado com o Ritual Vendeu arma, vendeu arma Você sabe o que é vender arma você? Para que? Que arma? Todo o que a arma é de ova Ninguém compra arma porque a arma não tem preço Querem saber tudo sobre o Diamante ou simplesmente Diamante Platinus? Tudo o que tens que fazer é deixar o seu like e certificar-se de que tenhas inscrito no canal E assim ajuda o canal a crescer Faça parte desta família clicando no botão abaixo Inscreva-se que fica mesmo perto do seu dedo polegar E assim ajuda a família a crescer Já está? Então apertem os cintos e vamos Biografia e breve historial Nome completo Nasseb Abdul Juma Nascido em Dar es Salaam, capital da Tanzania Aos 2 de outubro de 1989 Idade atual, 31 anos Nascido numa família pobre e vítima de abandono paterno Diamante cresceu na casa da sua avó E foram obrigados a alugar a casa para que pudessem pagar as contas Diamante começou a estudar em 1995 E se formou em 2002, já no ensino primário Diamante começou a demonstrar o interesse pela música quando ainda era moço Imitava os artistas locais e internacionais O que evidentemente o deixava feliz A sua mãe sempre o ajudou comprando CDs e levando-o a diferentes shows de talento E escrevendo também as letras para que o menino as pudesse cantar facilmente Continuou ajudando assim na busca dos seus sonhos como um músico Até completar o ensino médio Após terminar o médio Nasseb decidiu seguir a sua carreira oficialmente como um músico Mas não pensem que foi fácil O miúdo teve dificuldades sérias em se encaixar na indústria E por vir de uma família pobre O que não lhe possibilitava ter dinheiro para investir na sua carreira Nasseb foi obrigado a fazer trabalhos casuais Como vender roupas usadas Ser freelancer e trabalhar num posto de gasolina Nasseb trabalhou árdua e obsessivamente Para uma sessão de estúdio Isso já em 2007 Depois de muito esforço Daimon teve o seu primeiro som Com o título Nendakamwambie Após lançar o seu primeiro som Nasseb não parou por aí Ele continuou trabalhando Até que mais tarde A sua fama cresceu com o lançamento do seu som Intitulado Number One Música pela qual foi nomeado no Beds Awards A fama do Nasseb tem vindo a crescer significativamente desde então Tempo atual O nome Diamond significa diamante em inglês Diamond é chamado de Simba O que em sua ilha significa leão No desfiladeiro E Simba está lá Simba Diamond é também chamado do rei do bongo Flava O que é basicamente uma organização musical tanzaniana Na música O Diamond dedica-se aos gêneros musicais Bongo Flava, Afropop e Afrobeat Família Diamond, apesar de ter crescido como um órfão Ele tem um pai O cujo nome é Abdul Juma Mãe Samura Kassim Diamond tem duas irmãs A Queen Darlene E a empreendedora Esma Platinum E a empreendedora Esma Platinum Para além das irmãs, Diamond também tem um primo Que é profissionalmente conhecido como DJ Romy Jones Diamond é casado A sua esposa chama-se Zarya San Natural de Uganda E formada em cosmetologia em Londres Mulher empreendedora com a qual Diamond tem dois filhos Diamond teve o terceiro filho com a modelo Amisa Mobeto Em 2019 Diamond namorava a cantora e modelo Tana Shadona E tiveram um filho O Naseb Junior Em outubro de 2019 Os dois se separaram E a modelo teve que voltar no seu país de origem Riqueza e luxo Diamond é mesmo rico O seu patrimônio líquido é de 5 milhões de dólares norte-americanos Diamond, para além de cantor e compositor Ele é também ator, dançarino e dono da Wasabi FM Uma das estações de rádio amplamente listadas da Tanzania É também dono da Wasabi TV Um meio de comunicação da Tanzania Para além disso O cantor é também embaixador das empresas multinacionais Como a DSTV Red Gold Coca-Cola E adivinhem só A Vodacon A rede que nos rouba os megabytes Mansões Carros Carros Falar de carros E tratando-se de famosos É falar de um assunto muito amplo Isto porque Para famosos e ricos Carros são como se fossem roupas A CIDADE NO BRASIL Dia a dia Diamond passa os dias trabalhando e viajando Mas sempre que há uma oportunidade, Diamond não quer desperdiçar Ele aproveita ao máximo brincar com seus familiares e amigos O que é isso? Tchau, tchau. E então curiosos, o que vocês acharam deste vídeo? Contem nos comentários dizendo o que vocês acharam do vídeo e eu prometo reagir todo comentário com um coraçãozinho. Espero ter matado a vossa curiosidade e eu volto num próximo vídeo e tchau.